Música 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 Afirmado o pote 10, afirmado o pote 10 Rola muita putaria, 9 em eito Música 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 Superастiga Superstig bel deal 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 Tante, tante, foluem Te vaig chez braque Desgunto e eu vou cá Sahaja dela sair ó Com licença eu tenho ris 두 dozens Re hija bairanti Reji », reji , reji,× Reji , reji , reji, reji, reji me ganhe me love, ok Tchau, tchau. Tchau, tchau.